Então vamos lá. Bom dia pessoal, tudo bem aí? Vou tentar de novo. Bom dia pessoal, tudo bem aí? Vou tentar uma terceira vez uma coisa que eu sempre tinha vontade de fazer. Lambda, Lambda, Lambda Nerds! Só de sacanagem. Beleza aí pessoal? Então eu quero falar um pouquinho aqui hoje sobre Big Data. É um tema que está na moda. Muita gente tem falado sobre isso ao longo da Campus Party. E eu quis falar um pouco hoje, não sobre o Big Data que tem sido feito normalmente até hoje em dia. Mas essa nova tendência de Big Data que tem surgido, que é como nós podemos começar a tratar informações gigantes de dados, mas não de maneira de lote, de batch processing, mas sim em tempo real. É um novo paradigma. Agora que as pessoas começam a aceitar o que é Big Data, a gente pode dar para o próximo passo e começar a passar algo para mais complicado, que é realmente como aplicar essas informações em tempo real. E o que aconteceu aí? Como aplicar essas informações em tempo real? Então, começar, eu sou o Caio, eu sou do grupo Apontador MapLink, eu sou o responsável de toda a área de pesquisa e Big Data do grupo. Então, a minha equipe que é a responsável de fazer todo o desenvolvimento, tanto da área de aplicativos, quanto da área de modelos, para poder fazer Big Data. Eu, do meu lado próprio, eu sou físico, tenho formação acadêmica, e fui parar nesse mundo de internet há alguns anos já, e para poder começar a aplicar essa tecnologia em como extrair informações da internet. Então, vamos começar. Muita gente já deve ter ouvido falar hoje de Big Data, essa semana, mas para quem não ouviu, vamos começar. Para tirar dúvidas, sempre que eu vou falar de Big Data, alguém me faz em perguntas estranhas, vamos deixar claro. A gente não está falando desse Big Data, vamos deixar bem claro. Não é o Data de Start Track gigante. Não é desse Big Data que a gente está falando. Então, quer dizer, vamos deixar bem claro aí, vamos deixar as coisas funcionarem. Vamos lá, então. Cortou a minha slide, que legal. Aqui no escrito está em cima, Age of Data. Deixa eu só tentar diminuir a resolução aqui, porque está cortando. Vamos lá. Cadê meu mouse? Bom, infelizmente vai ficar, está cortando um pedacinho. Bom, eu vou falando dos slides que aparecem aqui, infelizmente vai ter um pedacinho de slide que vai estar cortando aqui, mas vamos lá, deixa eu dar um jeito. Então, hoje em dia, com todo o padrão de informações que nós temos, nós estamos na idade que o pessoal tem falado que é a era dos dados, Age of Data. Porque hoje em dia, todas as grandes áreas, ou da academia, ou mesmo da indústria, começam a descobrir a utilidade das informações. Então, a pesquisa científica, há muito tempo, já vem coletando muita informação e utilizando ela na sua pesquisa. Os exemplos mais importantes, o LHC, genética, meteorologia, medicina, todos esses têm cada vez mais se utilizado da facilidade que nós temos de guardar dados para poder trabalhar com eles. O mercado financeiro, hoje em dia, o mercado financeiro é completamente automatizado. Tudo que acontece lá é transmitido. E ele depende exclusivamente do funcionamento de computadores e da informação de dados. A cultura, nós temos também cada vez mais trabalhado com informações. O Netflix é um exemplo. Lá você tem todo o conteúdo de filmes para poder ser disponíveis. Na Amazon, você pode comprar livros online. E conhecendo essa informação, você pode extrair muita coisa sobre ela. A cultura, hoje em dia, está realmente utilizando muito a informação disponível. As indústrias têm começado a utilizar para poder controlar melhor os processos industriais, poder compreender melhor quanto uma máquina está funcionando bem, quando ela não está com as condições energéticas dela. O governo também, para poder entender melhor as contas, poder ligar condições de saúde, trânsito, desenvolvimento social. Todas essas informações agora que são facilmente captáveis e facilmente exportáveis, permitem que a gente descubra e tenha insight de coisas que antes nós não tínhamos. Essa é a beleza dessa era que a gente tem vivido. E é por isso que as pessoas têm chamado da Age of Data, a Era dos Dados. Então, vamos só falar de alguns números, para a gente ter ideia do que é a quantidade que a gente está falando. LHC. O LHC trabalha aí, ele tem registrado alguns petabytes de dados anuais. Então, a gente está falando que eles guardam, para análise posterior, uns 6, 7 petabytes de dados por ano. É muita informação. A análise, o mercado, a bolsa americana, de 2 a 3 terabytes de dados por dia, que é gerado na bolsa com as cotações dos preços. E isso vai para as pessoas. No Facebook, 500 terabytes de informação gerada por dia, entre likes, dislikes, posts, fotos. 500 terabytes por dia. E tudo isso é analisado, é guardado e é completamente utilizado para poder personalizar para cada pessoa e com isso você possa, e que eles possam fazer propaganda melhor, que eles possam monetizar em cima disso. Então, a gente está falando, não mais de quantidades pequenas, a gente está falando de quantidades realmente homéricas de dados. É muita coisa. Mas, vamos lá, quanto tempo a gente tem falado de Big Data? Ano passado foi a primeira vez que a gente falou de Big Data aqui na campus. Esse é o segundo ano. É uma tecnologia muito nova. Existe essa curva que é feita pela Gartner, que é o que eles falam que é a curva de hype de uma tecnologia. O que eles defendem? Que uma tecnologia, quando ela surge, ela é pequenininha, ela chega num máximo de hype. Aqui todo mundo está falando nela. Depois disso, que as pessoas vão começar a entender os problemas dessa tecnologia. Se ela passar nessa fase onde as pessoas veem os problemas e descobrem que aquilo não era a beleza que eles achavam originalmente, passando esse segundo teste aqui, a tecnologia entra numa fase estacionária, onde ela vai ser utilizada de maneira séria. Então, a gente tem tecnologias que estão em diversos pontos diferentes. Aqui na frente, a gente está falando de impressão 3D. Ela cada vez mais tem se provado uma tecnologia que vai servir para o futuro. Ano passado, ela estava aqui. Por outro lado, a gente tem... Tecnologias de veículos autônomos que estão desse lado. Big Data, eles consideram que está chegando no topo do hype. Então, significa que agora é que a gente vai descobrir se isso vai sobreviver ou não. Eu acredito que é uma coisa que veio para ficar. Ano que vem, a gente vai ver eles por aqui. Então, isso é muito interessante para poder ver como as pessoas têm analisado essa nova tecnologia e ter visto que ela agora está atingindo um momento interessante que a gente vai decidir se ela veio para ficar ou não. Mas vamos lá. A grande questão que muita gente pergunta é por que agora o Big Data? Por que surgiu a tecnologia de Big Data agora? Vários fatores levaram a esse momento tecnológico descobrir a gente poder guardar dados. Dados sempre foram gerados. Sempre se guardou dados, as empresas sempre guardaram os dados para poder utilizar posteriormente. Mas como é que eles faziam isso? Eles guardavam os dados de maneira agregada. O site gerava as informações, ele gerava por dia quantas pessoas olharam determinada página. Não, quantas pessoas, qual, o que essa pessoa olhou dessa página e o que essa pessoa olhou dessa página. Hoje em dia a gente faz isso, porque nós temos essa capacidade de guardar as informações cruas, brutas. Isso aconteceu por quê? Há poucos anos, o custo do processamento ficou tão baixo que permite que a gente trabalhe essas informações. Hoje em dia, você consegue subir na nuvem um cluster de 40 computadores com custo de dezenas de reais a hora. Métodos de paralelismo que também facilitam muito o trabalho de ser feito. As pessoas trabalham com métodos paralelos há décadas. Mas montar um cluster, aqueles grandes clusters de computação paralela, era muito complicado. Existia uma técnica de processamento muito exclusiva, que era difícil de ser acessada pelas pessoas comuns. A partir do momento que técnicas de processamento paralelo, como o MapReduce, que eu vou explicar já já, foram inventados em 2005, isso fez com que fosse muito fácil você criar um programa e paralelizar ele ou rodar ele em uma máquina só. Isso fez com que fosse fácil todo mundo utilizasse isso. Além disso, a partir de 2002, 2003, ficou muito barato você armazenar informação. A quantidade de informação que a gente conseguiu, do preço de gigabyte, caiu de maneira tão absurda, que hoje em dia você guardar um terabyte de dados por dia não é uma coisa absurda. Em 2000, era completamente absurdo a ideia de você guardar um terabyte de dados por dia. Hoje em dia, isso é tranquilo e está caindo em uma velocidade muito grande. Então, cada vez vai ser mais fácil você guardar informações. E, novamente, a nuvem permite que você faça isso. Eu não tenho que ter um custo prévio de comprar um grande rack de HDs. Hoje em dia, eu vou crescendo a partir da disponibilidade do meu sistema. Então, para uma empresa pequena, é muito mais fácil fazer. Mesmo para uma empresa grande, é muito mais fácil você convencer que o gasto vai ser feito à medida que ele é necessário, do que feito um grande gasto inicial. E, para terminar, essa é uma última informação, mas também, talvez a menos importante, mas também importante, foram inventados os bancos de dados não-sico. Os bancos de dados SQL normais, eles são muito bons para guardar informações normalizadas. Informações brutas são, por definição, não normalizadas. Eu não sei... Se eu estou guardando os dados do meu site, pode ser que eu vou... Uma pessoa olhou cinco páginas, a outra olhou uma. Não existe aquela normalização das informações que permite colocar num banco de dados SQL bonitinho. As informações no-sico permitiram que essas informações fossem guardadas de maneira direta e que eles fossem recuperados de maneira natural e muito mais rápida que os bancos de dados SQL permitiam. Por também essa estrutura, eles são facilmente extensíveis, é muito fácil dar manutenção nele, então você consegue atingir bancos de dados da ordem de petabytes. São esses quatro fatores que fizeram que as pessoas começassem a descobrir que era o momento de dar um passo além e deixar de guardar as informações de maneira normalizada e passar a guardar as informações de maneira desnormalizada. Então, pegar as informações, guardar as informações e processar as informações. Esse é um fato muito importante. Normalmente a gente fala em... A gente fala em... Enquanto volta, a gente fala em guardar as informações, a gente fala em receber as informações, mas processar as informações, que é a parte do data science, é extremamente importante. Se eu só guardo informações, eu estou guardando informação, não estou fazendo nada de especial. Você só vai ter valor comercial no momento em que você analisa aquelas informações e tira correlações e tiram regras de negócio que vão aí sim fazer o seu negócio funcionar. Por favor. Isso, mas é que ele perguntou por que o NoSQL, que o NoSQL, ele não... Por que ele ajudou a funcionar, a ajudar no Big Data? Concordo, o NoSQL, ele quebra as propriedades ACID. Mas, a partir do momento que você quebra as propriedades ACID, por exemplo, você... Vamos lá. Quando eu quero guardar muitas informações, eu não posso ter, por exemplo, consistência no meu banco. Porque vamos pensar a Amazon. Vamos imaginar que tem um livro vendendo na Amazon. Um último livro. Eles não podem locar uma informação até que aquela pessoa que entrou na página decidiu se vai comprar ou não. Quando você fala em muitas pessoas acessando o mesmo dado, por exemplo, você perde a consistência e você tem que ter consistência eventual. Não, mas é que o NoSQL, ele permite que você trabalhe facilmente com bancos de dados desnormalizados. Um Mongo, por exemplo, você não faz uma tabela prévia, né? Você grava ele de uma tabela. O SQL, você sempre normaliza aquela tabela e você pré-define o padrão dela. O Mongo permite que você trabalhe com bancos de dados, por exemplo, desnormalizados. Quer dizer, todos os bancos de dados desnormalizados são o NoSQL. É nesse sentido que eu quis dizer, só para ficar um pouquinho mais claro. Mas eu concordo com você. Não é só isso, mas é só para poder ficar mais claro. Mas vamos lá. Então, quer dizer, um exemplo muito claro de quem tem utilizado muito Big Data para poder extrair suas informações é o Netflix. Esse é um exemplo muito clássico que eu sempre falo. O Netflix é um site que todo mundo conhece de filmes. Você quer assistir filmes. Porque como é que eles usam Big Data lá dentro? Eles têm que decidir qual filme eles vão comprar, qual filme eles vão renovar, como as pessoas estão gostando de ver um filme ou não. Então, para isso, o que eles fazem? Eles registram todas as ações que são feitas dentro do filme que está vendo. Se eu dei um pause, se eu acelerei, se eu voltei, se eu vi um determinado pedaço. Tudo isso é visto, analisado e depois é decidido para poder entender o quanto cada filme está sendo aprovado ou não pelos consumidores. E nessa análise, o próprio pessoal lá do Netflix me contou um caso muito interessante. Eles têm um filme que eles estavam analisando. E era um filme que tinha muitas visitas. Realmente um número gigante de visitas. Mas o que eles perceberam? Que as pessoas entravam, avançavam até um determinado ponto, viam uma cena de dois minutos e fechavam e iam embora. Isso se repetia diariamente. A questão era, por que isso acontecia? Era um filme nível B e muita gente estava vendo. Daí, quando você para e olha essa cena, você entende o porquê. E eu vou compartilhar com vocês, porque merece. É algo maravilhoso que deve ser visto. Cadê o meu filme? Então, isso merece ser visto e apreciado. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Mega Shark vs. Giant Octopus. Esse filme foi comentado sexta-feira passada no Nerdcast. O Pirula comentou dele, porque realmente é maravilhoso. Um dos melhores filmes já feitos na história. Merece ser visto. Então, o que o pessoal percebeu do Netflix? Eles perceberam que as pessoas entravam para olhar essa cena. Por quê? Porque é uma cena muito ruim, mas muito boa ao mesmo tempo. E que as pessoas não estavam interessadas em ver o filme. Eles entravam para poder tomar essa decisão de olhar aquilo. Então, isso dá um poder de decisão para a empresa que antes eles não teriam. Eles podem ver que as pessoas não estavam realmente interessadas em ver aquele filme. Elas não tinham interesse genuíno no filme. Eles tinham interesse naquela cena. Isso acontece muito no YouTube também com o pessoal dos canais. Eles podem ver se uma determinada cena teve maior interesse ou menor interesse pelo público em geral. vendo o que as pessoas mais veem ou não. Pode ser que aquele canal tenha muitas visitas, mas as pessoas estão vendo só uma determinada cena dele. Isso é uma coisa que ajuda a decidir melhor as decisões de negócio da sua empresa. Mas a questão... Agora vamos lá. Vamos pegar a questão mais importante que levou ao desenvolvimento do processamento em Big Data. Que foi a descoberta em 2005, a descoberta entre aspas, pelo padrão de programação que é o MapReduce que foi feito pelo Google em 2005. Qual que é a ideia? Bom, não dá para ver. Qual que é a ideia? É uma maneira de você programar o seu sistema de maneira que você isole as partes do processamento e que você consiga paralelizar facilmente. Aqui tinha o código disso, não está dando para ler, então vamos dar um exemplo mais simples. Vamos fazer um exemplo. Vou imaginar que eu quero contar todas as palavras de todos os livros de uma biblioteca. O que eu posso fazer? Eu posso dar um livro para cada um de vocês. Cada um de vocês vai ler o livro, anotar cada palavra, quantas vezes cada uma delas aparece. É um trabalho saco, mas como eu que estou ordenando, vocês fazem e eu fico olhando só. Daí vamos lá, todo mundo conta as palavras. No final, todo mundo devolve para mim a lista de palavras. E o que eu vou fazer? Ordenar essas palavras. Vou pegar a letra A, dá para alguém lá. Vou dar a letra B, dá para alguém ali. Dá para a letra C, dá para alguém. Eu distribuo essa segunda maneira e cada um vai poder ordenar e ver quantas palavras vai ter lá. Um monte de vezes, árvore. Então, árvore apareceu 20 vezes. Cada um vai contando aquele grupo junto e vai chegando uma resposta para isso. Então, o que a gente fez aí? A gente pegou o nosso sistema, que era contar palavras. Eu distribuí em tarefas pequenas para cada um de vocês. E a tarefa que ele vai fazer é completamente independente do que ele vai fazer. Se ele tiver um infarto e morrer aqui no meio da palestra, para ele não importa nada. É completamente independente. O que cada um vai fazer não importa o que o outro vai fazer. Daí tem uma pessoa central que vai ser responsável de receber todas essas informações, reordenar e vai devolver para as pessoas toda a informação que cada um deles precisa para poder chegar à informação final novamente. Então, quer dizer, o primeiro passo que é, cada um conte as palavras de um livro. A gente fala que é um map. Então, quer dizer, cada um vai pegar o livro e me devolver uma lista de palavras que apareceram naquele livro. Depois, eu vou pegar essa lista de palavras, vou juntar todas as letras que aparecem em A, por exemplo, e devolver para uma pessoa. E essa pessoa vai ter a função de agregar esses resultados e me dar o número final. Dessa maneira, você está dividindo a sua tarefa de paralelismo em duas etapas diferentes que são que você divide em clusters, informações que um não depende do outro. Isso permite que eu possa, ao longo do processo, aumentar, diminuir o número de threads de máquinas sem que cada computador precise saber disso. Cada worker que está fazendo o seu trabalho não precisa saber que outra pessoa está fazendo. Para ele, o resto do mundo é independente. Esse é o tipo de processamento que a gente chama que é embaraçosamente paralelo. Porque ele é paralelizável ao infinito. Eu posso paralelizar ele quantas vezes eu quiser, só aumentando o número de clusters. E isso independe do meu, da minha programação. Só aumentar o número de máquinas, o cara que manda, manda um pedaço de informação para ele e as outras máquinas não vão precisar saber. Essa vantagem fez com que agora fosse fácil você trabalhar com muitas informações. Agora é fácil eu colocar 50 máquinas e poder trabalhar ou uma máquina ou 20 máquinas. Depende da necessidade que eu tenho do momento. Eu não preciso mais ficar trabalhando as informações de um canto para o outro e um pedaço sabendo o que o outro faz. Essa é uma questão muito importante e que fez com que agora a gente conseguisse realmente trabalhar com muitas informações de maneira ágil. O problema, MapReduce é um processo de programação de muito baixo nível. É muito complicado você expressar algoritmos mais complexos nesse padrão de programação, mas é possível. Você consegue fazer isso e você consegue com ele trabalhar qualquer tipo de informação, qualquer algoritmo. Você quer fazer uma transformação de Fourier, você consegue fazer. Só vai difícil. E você ganha de presente a separação e a possibilidade de trabalhar em módulos isolados. Então vamos lá. Qual que é a vantagem que a gente tem de trabalhar com isso? É a vantagem de poder paralelizar. Mas é muito chato você ter que construir o seu sistema, onde eu vou saber que o primeiro computador veio, o primeiro computador saiu, ele deu problema, aconteceu isso, aquilo. Isso é muito chato, é difícil trabalhar. É aí que o famoso Hadoop entra. Aqui no canto está escrito Hadoop, sumiu. Mas o Hadoop é um sistema que veio para poder permitir que todo esse trabalho de gerenciamento desse mundaréu de threads e computadores fosse feito de maneira automatizada. Então ele entra. Você tem uma única maneira de controle, todos os meus algoritmos vão entrar em um único cara. Ele vai cuidar para mim de acesso de arquivo, de distribuir para as pessoas que precisam. Recuperação de falhas. Se no meio de um cálculo uma máquina morreu, ele vai cuidar automaticamente de passar essa outra máquina para você, para outro trabalhador. Cuidar de quem precisa das dependências para poder funcionar. Então quer dizer, ele não está fazendo nada demais. Não é que o Hadoop é a coisa mais importante. O Hadoop é um método que te ajudou a trabalhar sem ter que você estivesse preocupando com as coisas chatas. É por isso que ele foi importante para o desenvolvimento do Big Data. As pessoas falam muito dele, mas a coisa importante é, Hadoop é uma ferramenta. Ele só está fazendo a parte do trabalho chata para você. O segredo está em como você vai construir e descobrir as informações que você vai utilizar. Então é aí que entra o Data Science, que a gente vai falar um pouquinho no final. Então, até aqui o que a gente falou. O site... Caralho, que susto. O site recebe um monte de informação. Ele junta isso num banco de dados e à noite ele vai lá e processa isso em lotes. Ele vai pegar todas as informações de hoje. Quais são as informações que eu tenho nesse dia? É isso que ele está fazendo. Então, a gente está falando agora só informações já a posterior e trabalhadas em lote. Mas o Hadoop fez com que a gente percebesse algumas coisas. Que eu quero poder trabalhar com um sistema que ele é facilmente separável. Um pedaço não precisa saber da existência do outro. Facilmente paralelizável. Se eu quero trabalhar com uma máquina, ou 20 máquinas, ou 50 máquinas. Eu não quero ter que ficar pensando isso na minha lógica de programação. Eu quero poder estender ele. Então, se eu quiser fazer um job, 10 jobs, 100 jobs, eu quero poder fazer isso também de maneira trivial. E eu não quero depender de um padrão feito, de uma linguagem. Eu quero poder atingir isso por diversas linguagens diferentes. Então, esse foi o primeiro ponto que é Big Data tradicional. Hadoop, que é o que todo mundo faz agora. Com essas coisas em mente, as pessoas começaram a perguntar. No ano passado, mais ou menos, foi onde essa coisa ganhou força. Como é que eu posso trabalhar em tempo real? A grande questão é, para que eu preciso de tempo real? Vamos pensar uma empresa como o do Box do Marco, do Marco Gomes. Lá, ela vai pegar as suas informações de consumo. Ele vai juntar todas aquelas informações. E vai tomar uma decisão do que você gosta ou não. Só que, a informação de uma pessoa, ela é muito irrelevante comparada com a informação do todo. Porque você tem tantas informações de tantas pessoas, que uma pessoa não muda tanta informação do sistema. Então, lá você pode, em maior parte dos casos, trabalhar em lote. Eu posso olhar as informações depois de um dia, dois dias, que a informação de um dia não vai mudar muito as minhas coisas. Mas eu vou imaginar um outro sistema, o trânsito. Se eu estou analisando, se eu quero controlar os meus faróis, a cidade de Los Angeles está fazendo isso agora. De maneira, em tempo real, não adianta eu pré-calcular. Eu não sei se a via, se a marginal está travada, ou se a 23 está travada. Eu não sei se teve um acidente. E se eu fosse, provavelmente, as informações prévias, o que ocorreu no passado, não vão ser o suficiente para poder me dar uma resposta única. As informações daquele momento, avaliam aquele momento. Então, é essa a diferença. Se você tem sistemas que, intrinsecamente, as informações daquele instante, são utilizadas para calcular aquele instante, não tem como eu pré-calcular qualquer informação. Ou porque não existe aquela informação pré-calculada. É um sistema muito único. Ou que a quantidade de variáveis que eu teria que calcular para poder chegar naquela informação e poder ter já pré-calculado aquilo, é muito difícil. Então, um exemplo que a cidade de Los Angeles fez é, eles estão trabalhando com isso, dada a quantidade de veículos que eu tenho, a velocidade que eles estão andando, quanto tempo cada farol vai ficar aberto para cada direção, ou se ele vai ficar muito aberto ou não. E isso é feito completamente em tempo real. Então, à medida que as pessoas começam a sair dos seus trabalhos, as grandes vias que dão saída do centro comercial se abrem para que as pessoas possam sair. E isso muda no sentido inverso. E todas as decisões são tomadas em tempo real. Um acidente que ocorreu em uma via vai automaticamente aumentar o farol na via de escape para que isso aconteça. Então, como é que eles fazem para trabalhar nisso? Então, outro exemplo que está novamente perdido aqui no canto é o mercado financeiro. No mercado financeiro eu tenho, vamos pegar a Nise, eu tenho duas mil ações na Bolsa, cada uma delas tem um comportamento que depende dos acontecimentos, se aquela ação está subindo, caindo, se as pessoas estão comprando. A influência de outras ações, Petrobras influencia a Vale, que influencia a B2W, que é uma influencia a outra. Notícias políticas, ah, eu vou taxar o dólar, eu não vou taxar o dólar. Tudo isso gera um conjunto de variáveis tão absurdamente gigante que não tem como eu pré-tratar isso. Eu preciso, então, receber todas aquelas informações que estão ocorrendo no momento e no momento tomar a decisão do que eu vou fazer. Isso inclui o quê? Conseguir receber essas informações de maneira rápida, conseguir acessar os bancos de maneira rápida, de bancos de dados, e conseguir calcular e devolver essas informações em um tempo rápido. Isso faz com que o Hadoop não sirva para esse tipo de coisa. Ele não é a ferramenta essencial para funcionar ali. Então, como é que a gente vai poder fazer isso? É aí que entra a coisa do processamento em streaming ou processamento em tempo real, que é a grande voga no momento que a gente tem visto lá fora. Porque a gente está falando de sistemas que é impossível pré-calcular, ou é impossível pré-calcular de tão grande quantidade de informações, ou que uma ação influencia a outra, o momento está influenciando o momento, de maneira que eu preciso realmente, eu tenho que utilizar a informação de agora para poder decidir o que eu vou fazer agora. Certo? Essa é a diferença. É para um conjunto de informações, um conjunto de casos bem específico. Não é para tudo, é para lá que a gente utiliza. Mas existe muita coisa que isso é interessante. Então, o que a gente quer fazer agora? Do meu lado, da mesma maneira que o Hadoop me fez analisar esse batch de maneira trivial, eu quero analisar com facilidade os dados de maneira em tempo real, e eu quero construir um sistema que vai me poder trabalhar com essas mesmas facilidades. Eu quero poder separar as unidades de cálculo, e eu quero poder reparanelizar isso de maneira trivial. Tá bom? É isso que a gente quer fazer. E eu vou mostrar agora como os sistemas novos que têm trabalhado com isso, têm feito isso. Então, a gente tem que pensar em três grandes pontos. O primeiro, programaticamente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso separar os clientes de maneira que eles trabalhem depois? Só que, a gente já sabe, isso é muito difícil fazer na mão. Então, será que existem sistemas que fazem isso para a gente? Existem, e eu vou mostrar um pouquinho qual que é a diferença deles, mas, novamente, são sistemas, eles só ajudam você a fazer. E a coisa mais importante, o que é? Como é que eu mudo a minha maneira de calcular para que agora as coisas trabalhem em tempo real? A grande questão é, como é que eu posso trabalhar com cálculo em paralelo? Eu posso ter um servidor, e esse servidor me manda cada um dos seus clientes calcularem as suas informações. Qual que é o problema? Esse é o método que a gente fala que é o servidor-cliente. Dessa maneira, o servidor conhece o cliente, o cliente conhece o servidor, e o servidor manda a mensagem para esse cliente, calcule isso para mim. Qual que é o problema? Isso está gerando um acoplamento forte entre o servidor e o cliente. O cliente sabe quem é o servidor, o servidor sabe quem é o cliente. Se o cliente morrer, o servidor vai falar, fodeu, eu não sei o que fazer. A mesma coisa acontece para o cliente. Então, quando eu tenho um sistema clássico que a gente pensa, como funciona a web, quando a pessoa pede a informação, ô servidor, você já tem o resultado do meu cálculo? Servidor, você já tem o resultado do meu cálculo? Servidor, você já tem o resultado do meu cálculo? Eu estou ligando as partes de maneira que, se uma morrer, eu vou ter problemas com a outra. Então, existe um padrão de programação, a gente quer programar as coisas de maneira que isso não aconteça de maneira tão acoplada e que seja fácil você paralelizar. Eu quero realmente poder escalar facilmente e desacoplar meu programa. Para isso, todos esses caras utilizam um padrão de programação, que é o servidor e o observador. O que é? O cara que quer saber o resultado de uma conta, ele fala para o servidor, meu amigo, faz a conta aí, mas quando você terminar, ele não fala faz a conta, desculpa, ele fala assim, eu estou ouvindo, eu quero me inscrever na sua lista de ouvintes. Esse cara vai fazendo a conta dele, ele simplesmente ignora esse cara. Quando ele termina a conta dele, ele olha quem são as pessoas que se inscreveram na mail list dele e fala para elas, bicho, terminei de calcular. Daí esse cara vem e pega o resultado para ele. Dessa maneira, esse cara não fica esperando, não fica perguntando para esse. Esse aqui não se importa quem são esses caras. A única coisa que ele faz para eles é informar que eu terminei a conta. E esses caras que vão ter responsabilidade de vir e pegar. Dessa maneira, eu desacoplei o meu sistema e esse cara pode trabalhar de maneira independente dessa. A única coisa que eu posso ter é uma maneira de comunicar os dois. Esse cara pode existir independente desse. E eu posso botar um sistema aqui que vai recuperar as informações, vai transmitir de um para o outro, mas independente, um não importa para o outro. Agora, se eu coloco 400 caras aqui ouvindo, o único trabalho desse cara vai ser informar para cada um deles que ele terminou a conta. É isso que... É essa maneira que é uma maneira de você poder trabalhar. E todos esses sistemas utilizam realmente esse padrão de informação. Cada um, em vez de pegar a informação, o cara que é o detentor de informação, ele empurra a informação para o cara que quer a informação. Todos eles funcionam desta maneira. Esse tipo de padrão, ele é muito útil, ele é o que é utilizado, só que hoje em dia a gente já sabe que ele não é... Existem métodos melhores, ele causa problemas. Existe, ano passado, surgiu um paper, retrasado, na verdade, mas ano passado que ganhou força, surgiu um paper muito importante, que é de programação, que deu origem a um novo método de programação, que se chama de programação reativa, que muda muito desses padrões, e que a gente vai começar a ver esse ano o que isso vai trazer e como facilita a programação. É uma coisa que esse ano ainda vai entrar a minha palestra sobre programação reativa, porque eu realmente acho que a gente precisa difundir esse tipo de programação, e esse ano mesmo, talvez no ano que vem aqui na campus, eu fale um pouquinho sobre programação reativa e quais são as vantagens disso em relação a esse padrão de programação aqui. Então vamos lá. Qual que é isso que eu expliquei? O meu observador, ele vai se colocar em uma lista de escuta, o servidor pode ignorar, dane-se quem são os seus clientes, quando o resultado é atingido, ele informa e o cara vem e pega o resultado. Eu posso, dessa maneira, desacoplar e crescer o meu número de clientes ouvintes utilizando aqueles dados de maneira que ninguém precisa saber quem que é o outro. Da mesma maneira, esse cara pode ter um outro cara que depende do resultado, ele vai receber informação desse, recalcular, informar esse que ele está pronto, ele vem e assim eu vou encadeando uma série de processos que vão embora. Mas, puta pelo saco, eu preciso fazer tolerância de erros. Ah, se o meu observador não morreu, o que eu vou fazer? Eu vou ter que construir outro, tal, tal. Ah, o que acontece? Eu vou ter que rotear de maneira que um vai para o outro. Existe todo aquele trabalho que a mesma maneira de você fazer MapReduce na mão existia, aqui você tem essa mesma maneira de fazer esse cálculo na mão. Você ganha um monte de responsabilidades que não são de interesse do seu programa. Você quer fazer ciência, você não quer ficar fazendo programação, você não quer ficar cuidando de tolerância de faltas, de falhas, faltas e feio. Então, a grande questão é, como é que eu posso fazer isso de maneira que não mexam o saco? É aí que entram, hoje em dia, as duas ferramentas mais importantes para programação em streaming, que é o Storm e o Kinesis. O Storm é um projeto Apache, o Kinesis é o projeto da Amazon, que eles realmente vêm ajudar a gente a fazer processamento em streaming. Essa é a questão que a gente vai fazer. Vamos só mudar um pouquinho aqui. Botar essa foto aqui na frente. Essa foto, agradecimento ao José Papo da Amazon, que me enviou ela ontem à noite. Então, qual que é a ideia? Eu tenho aqui a minha série de caras que estão recebendo informação, fazendo cálculo, fazendo qualquer coisa. O sistema, ele vai ser um cano que vai ligar esse cara em esse cara, mas esse cano vai cuidar para mim de toda a informação. Se esse cara manda uma informação, ele vai saber para quem eu tenho que reenviar. Se esse cara morrer, ele vai reiniciar ou construir outra máquina que tem essa informação, ele vai cuidar de ajustar a cadência de maneira que todos eles não cheguem a um... que o throughput de informação atinja desse lado para esse. Então, esses sistemas, o que eles estão fazendo é tirando todo aquele trabalho que a gente fazia com filas no passado, a gente fazia isso, mas a gente fazia isso utilizando filas, construindo tudo isso, ele abstrai toda essa maneira, dando sistemas, além de tudo, uma maneira, no caso da Amazon, por exemplo, o cano de... dando cano de transmissão de um lado para o outro, de maneira que eu tenho o throughput interessante para isso. Então, agora, do nosso lado, o que a gente tem que se preocupar é simplesmente ter um sistema que vai ser capaz de enviar as informações, um sistema que vai ser capaz de calcular as informações desse lado. E daqui, ele pode reenviar para outro stream que vai ligando para outro stream e cada um vai passando para o outro, mas eu perco a necessidade de ter que ficar me preocupando com a parte suja. Aqui, ele vai controlar de realmente rotear para a pessoa certa, de manter o checkpoint do estado desse cara, de fazer toda essa parte realmente chata. Então, quer dizer, no processamento em batch, a gente tinha, entre aspas, um banco de dados que eu recebia todos os dados e calculava. No tempo real, eu tenho uma forma de envio que vai me suportar um fluxo constante de mensagens de diversos tamanhos, vários tipos de mensagem. Essa é a diferença dos dois. aqui, eu estou interessado em informações que já podem ter tido um tempo passado. Aqui, são informações que estão chegando neste momento. E eu quero construir um sistema que tenha, que seja agnóstico ou linguagem, que controle as falhas para mim e controle, o controle de entrega, não entrega. Mas eu quero controlar tudo isso de maneira que eles fazem. É isso que esses caras vêm fazer. Eles vão realmente controlar toda essa informação para mim de maneira que eu possa me abstrair desse lado e desse lado e me preocupar com o que importa, que é fazer o cálculo como se fosse, entre aspas, o MapReduce, mas não é o MapReduce. Uma outra maneira de calcular que é a maneira especial do processamento de stream. Que aí é o grande segredo. É aí que as coisas mudam e o que eu quero explicar para vocês agora. Então, quer dizer, a grande questão está ilegível o que está escrito aqui. Eu falo para vocês o que está escrito. Então, a grande questão do MapReduce era como é que eu posso calcular maneiras que eu posso calcular de maneira que o sistema seja desacoplado. O que a gente quer fazer agora é a mesma coisa para o streaming. Então, aqui eu tenho um slidezinho simples. Vamos falar o seguinte, que eu tenho uma loja, a Amazon. E eu quero saber, e ela quer saber quanto de cada produto está sendo vendido por uma taxa de tempo. Nos últimos 15 minutos, eu quero saber quantos itens foram vendidos a cada minuto. Então, eu quero saber. Então, eu tenho uma lista de livros. Ah, o Game of Thrones foi vendido às 11h26. De hoje, o livro 1, lá de romance, foi vendido às 11h25 e às 11h27. O último, o You, foi vendido ano passado. cada um vai fazendo essas coisas e eu posso com isso ter todas essas informações e o cara quer saber para poder saber como funciona o fluxo de pedidos ou não para ele poder tomar uma decisão de qual que ele vai marketear ou não. Vou pegar um exemplo simples. Um exemplo mais direto ao meu trabalho foi imaginar que eu quero calcular o trânsito de São Paulo. Então, eu quero saber de todos os últimos carros que passaram em cada uma dessas vias, qual que é a informação, qual que foi a velocidade de cada um deles para que eu possa determinar, dado condições históricas, um monte de coisa, se essa via está parada, andando, se ela está, se ela é uma via apropriada para o trânsito e qual que vai ser o tempo que se eu tiver que passar em uma rota por aqui que eu vou demorar para que isso aconteça. Então, vou imaginar aqui que esse é um sistema. Então, vamos fazer uma conta muito simples. Vamos imaginar que eu tenho um sistema de trânsito em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem mais ou menos 6 milhões de arcos, que são pedacinhos que a gente pode calcular o trânsito. Então, para mim, isso aqui é um arco, 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 são os pedaços mínimos que a gente calcula o trânsito. Isso não importa. Mas, quer dizer, eu vou ter 6 milhões de entidades diferentes como se fosse 6 milhões de itens diferentes que eu quero registrar todos os carros que passaram por lá e saber qual foi a velocidade deles para poder determinar a velocidade média nos últimos 15 minutos. Então, eu tenho 6 milhões de arcos, eu tenho 5 pontos por minuto, 5 carros passaram por cada arco por minuto, estou sendo bastante generoso. Se eu quiser manter toda essa informação em 15 minutos para poder registrar essa informação e poder determinar a média de cada um desses arcos, eu vou ter 4.5 bilhões de pontos tendo que ser registrados e poder ser utilizados para a minha quantidade de cálculo. E a gente está falando aqui de São Paulo. Vamos imaginar que eu quero fazer Brasil. Vamos imaginar que eu quero ser o Google, eu quero fazer isso para o mundo inteiro. Eu quero ser a Amazon que vende mil, dois mil itens por segundo. Eu vou ter que manter uma quantidade de informação muito grande que vai ser na hora de fazer a média eu vou ter que pegar todo aquele mundanel de informação, reunir e calcular. Eu começo a guardar tanta informação que até o momento do meu cálculo chegar no final já passou 15 minutos. Porra, na hora que eu quiser saber, se eu quisesse utilizar essa informação para poder calcular os faróis, se eu for guardar toda essa informação, na hora que eu for, na hora que eu descobri que aqui estava trânsito, já está verde de novo, não adianta nada. grande informação, eu sei que eu tenho o melhor modelo do mundo, ele me determina que eu vou ganhar dinheiro na bolsa 100% das vezes, mas ele me dá a informação depois de amanhã. Obrigado campeão, não adianta porra nenhuma. Então, a questão é, como é que eu posso calcular isso de maneira rápida? Então, é aí que entram o irmão do MapReduce, mas para processos em real time, que é o que a gente chama de processamento online. Então, quer dizer, aqui eu estou mostrando como calcular uma média de maneira online. Então, como é que você calcula uma média simples? Eu vou pegar todos os meus pontos, vou juntar todos eles, deu 15 minutos, eu vou pegar o número de pontos que teve, vou dividir pelo número do tempo e vou saber quantos, vou pegar, minto, vamos pegar os carros, eu vou pegar a velocidade de todos os carros daquele trecho, somar todas elas, dividir pelo número de carros e vou saber qual que é a velocidade média foi naquele intervalo. Então, se eu tiver 200 mil carros, eu vou ter 200 mil pontos, somada a usar de todos, dividir por 200 mil. Eu tenho que manter, então, com isso, um backtrack de toda essa informação. As maneiras online é uma maneira que é um cálculo iterativo. Então, ele fala o seguinte, eu tenho a minha informação da última vez que eu tive a informação calculada, chegou um ponto novo, um carro novo me deu a informação. Eu vou fazer uma informação de update que vai ser dessa maneira. aqui é uma constante que tem, que ela é de acordo com mais ou menos o tempo que eu quero manter essa informação. Então, significa o quê? Que a cada vez que a informação nova chega, eu vou replicar essa conta e eu vou ter que guardar, então, o último estado e eu tenho que saber a posição que chega. E eu calculo a nova posição. Então, para cada instante que eu quiser calcular a informação, em vez de ter que pegar, ter que guardar todos os últimos bilhões de pontos, eu guardo um ponto para cada informação. Então, vamos repetir a conta que a gente falou para São Paulo. 6 milhões de arcos. Só que, fazendo o método online, a gente passa a ter 2 pontos por arco. Então, em vez de ter que guardar 4,5 bilhões de pontos, eu guardo 12 milhões de pontos. Então, a grande questão que está sendo feita agora é o quê? Essa é a grande pesquisa que está sendo feita agora. Como é que eu posso desenvolver modelos que vão fazer que vão ser online? Então, da mesma maneira, como é que eu posso expressar uma série de Fourier dessa maneira iterativa? Como é que eu posso expressar qualquer método que a gente faz de maneira clássica de maneira que eu não precise mais guardar todas aquelas informações para o passado? Esse é o grande empecilho a partir do momento que a gente já sabe como tratar a informação para poder se fazer o cálculo em real-time. Como isso é muito difícil, existem alternativas que têm sido feitas. Existe um sistema de cálculo que se chama Spark Streaming que o que ele está fazendo, como é muito difícil você criar um sistema online, eles pegam, eles fazem o que a gente chama de near real-time. Ele funciona como se fosse um Hadoop, só que de batch muito pequenos. Ele espera a informação por 10 segundos, junta tudo e faz um map reduce. Mais 10 segundos, faz um map reduce. 10 segundos, map reduce. Por que ele está fazendo isso? Porque transformar o seu sistema que era já testado, construído de muitos anos fazendo o Hadoop para isso aqui é difícil, qualquer um que pode fazer. Então é por isso que eles veem feito isso. Mas ele não permite que você tenha informações úteis para todos os lados. Por que? Você vai ter que juntar a informação, você não vai estar subindo aquela informação daquele momento. Se for um sistema que tem pouca informação, mas a informação é muito importante, você não vai poder utilizar aquilo naquele momento. Então, o grande segredo que tem sido e é a minha grande defesa que eu tenho sempre falado agora quando eu falo de tempo real é as pessoas agora vão ter que começar a se importar mais e entender esse tipo de modelo. Existe? Que eram muito utilizados já na academia para algum tipo de coisa, mas a gente vai trazer eles agora para o mundo de Big Data. Que é a maneira que eu posso trabalhar isso de maneira a poder realmente ter essa informação em tempo real. Os métodos normais e interativos de MapReduce não vão funcionar. Essa é a grande questão que a gente vai ter que ter. Então, eu queria dar o último exemplo para poder ver como isso é útil. Esse aqui é um estudo que a gente fez para a CET e que ele utiliza a informação de tempo real. Aqui é a Marginal Pinheiros, aqui é a ponte do Castelo Branco e aqui é a ponte do Socorro. As pessoas estão indo nessa direção. não é uma coincidência ao caminho que eu faço todos os dias. Não é uma coincidência. E a gente quer descobrir com isso como sabendo as informações médias de velocidade eu posso determinar se teve algum incidente naquela via. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a hora do dia e a posição. O que a gente pode perceber? Aqui, em vermelho, a posição é muito mais... a velocidade é muito mais lenta do que a média que ela deveria estar. Aqui, a gente está falando que a velocidade está mais baixa do que ela deveria estar. Daquele horário dado a média histórica. Então, eu fui lá, fiz o meu estudão, fiz o meu hadoop e calculei qual é a velocidade média histórica. Agora, eu começo a receber as informações de cada trecho da Marginal em tempo real e vou determinando qual é a velocidade instantânea para cada ponto feito online. E o que eu percebo? Que se aqui eu tenho uma redução abrupta da velocidade, dado o que era o padrão histórico, isso aqui me diz o quê? Teve um acidente aqui. Eu, com isso, posso perceber que aqui teve algo que está mudando o padrão histórico e aqui pode ter sido um acidente, pode ter sido um farol que quebrou qualquer coisa e os caras podem mandar as equipes para poderem verificar. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. E aqui é o tempo que o bicho demorou para poder ser consertado. Então, utilizando essa informação, você começa a misturar e pode descobrir coisas muito interessantes. Imagina que isso, aplicado à cidade inteira, permita, por exemplo, a CET descobrir automaticamente onde um carro quebrou sem alguém ter que ligar. Ou descobrir onde um farol está fora de circulação. Descobrir qualquer coisa, vamos pensar qualquer coisa sobre a vida útil da cidade de maneira em tempo real, sem ter que esperar o dia seguinte para poder calcular. Eu posso perceber que isso aqui, o trânsito está aumentando, então vou aumentar esse farol. utilizando essas informações, isso aqui é algo que nós já estamos trabalhando em poder começar a criar isso. Isso aqui é um protótipo, obviamente. Eu tenho a proposta de a gente criar um sistema todo de direcção para cidades que vai utilizar esse tipo de informação, utilizando informação em batch, informação em tempo real, para que a gente possa determinar acidentes nas rodovias, em tudo. Então, esse é um exemplo de onde a gente vai indo e ele mostra que o cálculo em tempo real é realmente essencial para alguns tipos de sistemas. Então, é esse terminando aqui. Esse é o futuro, eu acho. Quer dizer, a gente viu agora o que era fácil de ser feito. A gente viu o que a gente tem chamado agora no mundo de Big Data, a Big Data 1.0. Agora é que a gente vai começar a ver a Big Data 2.0. A gente realmente vai tirar informações que são úteis e permitam mudar diariamente a nossa vida. Propaganda é legal? É legal para caramba. Só que não muda a nossa vida. Imagina agora que a gente possa controlar as máquinas, entregas de coisa para uma indústria. Isso muda o preço das coisas. Imagina que a gente possa controlar melhor a cidade. Isso muda o nosso dia a dia. É agora que a gente vai entrar nessa fase onde as coisas vão começar a acontecer e a gente vai começar a ver realmente uma coisa que era abstrata acontecia no mundo da web participando da nossa vida. E aqui, eu espero que esse aqui tenha sido um pequeno exemplo disso vai acontecer, mas as aplicações são as mais diversas. Você pode falar do mercado financeiro, você pode falar estacionamentos, você pode falar o trânsito, você pode falar controle de indústrias. Qualquer uma dessas pode se utilizar da informação de controle e de muitas informações serem utilizadas no momento. Esse vai ser o futuro do Big Data. e é isso que a gente vai começar a ver esse ano, eu tenho certeza, muitas aplicações lá fora e aqui vão começar a utilizar isso de informação para trazer uma coisa bastante interessante. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Aqui estão meus contatos, então, Caio Gomes, quem quiser entrar em contato comigo pelo meu e-mail do trabalho, caio.gomes.com ou arroba caio cgomes que pode encontrar lá onde além de Big Data outras coisas, a gente fala bastante de qualquer coisa de ciência ou o que vocês quiserem ver, estamos lá à disposição. Quem tiver dúvida agora, pode perguntar. Quem tiver vergonha, por favor, meu contato é esse, não sinta vergonha em entrar em contato, em escrever, em perguntar, a gente está aí para isso. Muito obrigado para todo mundo. Quem tiver pergunta, por favor, só fazer. Obrigado. para você... Deixa eu chegar mais perto porque eu não estou ouvindo nada do que você está falando, mas fala no microfone. Para você saber se quebrou um carro, você compara com o dado histórico que você tem, que você já calculou várias vezes, você tem de bastante tempo. Se, por exemplo, acontecer uma mudança brusca, sei lá, duplicarem as vias, isso vai quebrar na hora. Como que você atualiza isso em tempo real para mudanças... Essa é uma boa pergunta. Mas, assim, uma via não vai ser duplicada em tempo real. Eu vou saber previamente que aquela via vai ser duplicada. Então, significa o quê? Eu vou ter uma mudança do meu regime. Por um tempo, eu não vou... Os meus dados antigos não vão ter validade nos meus dados novos. Esse é um problema que eu vou ter que retreinar o meu sistema para que ele possa ser válido para aquela via. Mas, eu não vou tomar aquele susto prévio porque eu sei que aquela via vai ser duplicada. Então, quer dizer, sempre que eu tenho uma mudança abrupta, a gente fala que você tem uma quebra do sistema. Você tem uma mudança do padrão de funcionamento dele. Eu vou ter que retreinar para a área de atuação daquela informação porque se duplica uma via em Fortaleza, não vai alterar a marginal. Mas, se duplica a marginal, a 23 vai ser alterada de alguma maneira. Então, eu vou ter que retreinar o meu sistema para ele poder entender essas mudanças. E é um sistema hierárquico. A via que foi alterada vai ser a mais modificada. As vias em volta vão ser um pouco e quanto mais longe, menos. Mas, é assim que faz. Entendeu? Eu preciso sempre ter essa noção do que acontece. Então, é... Vamos imaginar um outro caso, por exemplo. Inverteu a via. Em São Paulo, acontece direto. Você chega no trabalho e o dia seguinte inverteram a via. Ninguém teve placa nenhuma. Eu vou ter um problema. Então, mas eu vou ter... Então, ali a gente tem que... Obviamente, o seu modelo, ele não é um Deus que está acima de tudo. Eu vou ver um comportamento tão estranho. Por exemplo, todo mundo resolveu andar na contramão naquele dia, que é por que é essa. Então, ali eu vou ter que tomar a decisão e realmente olhar e retreinar meu modelo. Por isso que não é uma coisa única. Você não faz uma coisa e vai para a praia dormir. Você tem uma equipe que fica analisando isso diariamente e achando os possíveis problemas. Entendeu? Esse é um trabalho diário também. São as duas partes. Uma é modelizar e a outra é sempre atualizar. Todo dia a gente está dando um update nele. Todos os dias. Então, eu queria dizer que no dia que a via foi inaugurada, que abrir, você vai ter zero de histórico. Eu vou ter zero de histórico. Você não vai ter mais como comparar. Você só vai voltar a funcionar quando você tiver histórico. Eu vou estar quebrado naquele dia. Eu vou estar quebrado naquele dia. O que eu posso fazer? Estou pensando agora. Eu poderia utilizar, é um sistema ruim, mas eu poderia utilizar informações de vias parecidas com aquela para poder tentar ter um histórico mais ou menos. Não um histórico muito bom, mas eu podia tentar fazer isso. Mas eu concordo. Naquele dia, meu histórico vai estar, naquele dia, meu sistema vai estar com problema. Plenamente. Plenamente. Caso simples. Vamos imaginar que você está trabalhando com uma bolsa de, com uma ação na bolsa de valores. Steve Jobs morreu. As informações que eu tenho da Apple antes da morte dele não são as mesmas depois. Ele era um cara muito importante para a empresa. O que eu vou fazer? Todo mundo para e fala, vou esperar aqui para ver o que acontece. É a mesma coisa. você tem uma quebra tão grande no sistema que você precisa parar e repensar um pouco o que você vai fazer. Entendeu? Obrigado. Oi. Não é bem uma pergunta, é só um comentário meio nada a ver. É que eu estava olhando você mostrar esse modelo aí de análise de tráfego e estava maquinando aqui soluções para o meu problema que não tem nada a ver com Big Data porque é uma quantidade ínfima de dados que é cálculo de produtividade industrial no decorrer do dia para saber se o setor está caindo ou diminuindo. Então era só para comentar que me deu uma ideia e vai resolver o problema lá no meu trabalho também. Vou te dar um exemplo onde é que as pessoas têm feito isso que você falou. Vou imaginar que você tem... Isso está acontecendo lá fora agora. Eles têm colocado o que o pessoal fala que é Internet of Things. Então as máquinas que produzem começam a ser ligadas no computador central. Então dado o histórico de pedidos histórico do gasto de energia eles conseguem ir mudando a produtividade e o nível das máquinas em tempo real para que atinjam o ótimo da máquina. Então por exemplo em vez de construir uma indústria que tem que ter uma entrada de energia gigante eu sei que essa máquina funciona mais ou menos em tais horários essa e mais ou menos em tal horário e eu vou controlando o funcionamento delas de maneira a eu funcionar em vez de eu precisar de um pico desse tamanho eu baixo todo mundo para um pico mais baixo. Então isso é uma coisa que as pessoas já têm se feito lá fora que primeiro eles começaram a fazer o que você vai querer fazer controlar a produtividade de maneira melhorar a conta mas depois a partir do momento que você entende isso eu posso realmente entrar e modificar o funcionamento da sua indústria para que ela funcione no limite dela em tempo real a cada instante cada máquina está mandando a informação que ela precisa isso é uma coisa muito legal e está começando a acontecer agora a GE é a grande empresa que está querendo fazer isso eles estão no ponto de começar a ligar funcionamentos de indústrias diferentes então eu preciso essa indústria manda para essa uma peça para essa ela manda peça para essa essa aqui está começando a produzir mais rápido eu já aviso essa aqui essa aqui aumenta a velocidade essa deu um problema vai atrasar manda essa atrasar é o tipo de coisa que está começando a ser feito com essa possibilidade de calcular tudo em tempo real bom dia boa tarde eu trabalho na Americanas a gente está começando a analisar lá das temporais para fazer determinados cálculos para saber o dia seguinte vendo de produtos eu queria saber o que você tem usado porque a gente tem diversas equipes lá eu faço parte da equipe de inovação a gente procura trabalhar com tudo que for open então a gente já está trabalhando com o Mongo já está trabalhando com o Redis também para usar aquele PubServe dele que é uma resposta rápida inclusive de uma situação que você falou ali do servidor responder as aplicações o Publisher Subscriber sim o Publisher Subscriber é ou o servidor observador isso e a gente até essa minha empresa também ela trabalha com a Oracle e aí essa semana tivemos uma apresentação lá do Indeca o que você tem a dizer com relação aos softwares que você está utilizando lá a gente tem utilizado bastante realmente as coisas em mais open source então Hadoop Hive todo o ambiente Hadoop todo o ambiente Hadoop a gente utiliza bastante o ambiente Storm também a gente tem utilizado testado a grande questão eu vario muito entre utilizar as coisas que são o problema do Hadoop é que você o problema do Storm é que você vai ter que montar sua infraestrutura por outro lado dependendo do trabalho que você vai ter da quantidade de gente que você vai ter uma estrutura na nuvem o Kinesis ou o IMR da Amazon vão ser uma solução que te dá menos trabalho se você não é tão técnico cuidando daquilo então assim por via de regra a gente sempre tenta utilizar tudo o que for o open source o padrão de mercado então você está falando o Mongo o Redis o Cassandra o Cassandra vai ter uma palestra mais tarde o Cassandra é um banco de dados bastante útil interliga muito bem com o Hadoop Elasticsearch Solar todos esses caras a gente tem utilizado hoje a gente está usando o Mongo aí varia a questão do CX por igual no SQL depende da tua situação depende muito da tua situação exatamente o Mongo é um banco de dados inclusive a gente está variando tipo é muito é muito incerte então vamos trabalhar com o Cassandra agora é consulta então se é consulta a gente cria um processo onde capta aqueles incertes e começa a trabalhar como sugar aquilo lá já joga para o Mongo para ir do Mongo no onde trabalhar isso e retornar é exatamente a maneira que tem que se fazer assim dado que esses sistemas cada um deles foi desenvolvido para uma necessidade específica o Mongo ele tem muito mais estruturas do que o Cassandra ou do que o HBase ou qualquer um outro ele é muito mais você pode fazer queries mais complexas o Cassandra estender ele é brincadeira de criança você liga uma máquina e vamos embora está funcionando e todo mundo recebe aquelas informações a leitura é um throughput ridiculamente alto eu preciso mandar uma informação pequena de um para o outro eu não vou montar um stormy para isso eu preciso uma fila eu tenho que mandar um throughput gigante 100 milhões de informações por segundo de bytes de mensagens vou montar um stormy então assim a grande questão disso aí mesmo é exatamente o que vocês estão fazendo cada definição existe aplica uma solução especial uma arquitetura especial e que você tem que estudar para cada uma delas nesse mundo dado as necessidades que a gente está levando necessidade de transmissão de informação de gravar informação tudo para o nível mais alto para o limite das máquinas não existe um sistema que é completamente customizado para tudo você precisa realmente segmentar e cada um fazer um pedacinho da sua arquitetura tem equipes lá que estão procurando tem um sistema que vai fazer tudo não existe não existe vou dar uma olhada no stormy peguei todos os contatos aqui você já está usando a gente troca uma ideia oi Caio, tudo bom? beleza tem alguma comunidade aqui no Brasil para a gente estar lendo sabendo das novidades discutindo as soluções é pequena ainda sendo sincera é pequena aqui em São Paulo a gente ensaiou ano passado a criação do São Paulo o Hadoop Group a gente então foi tiveram três palestras que o José Papo da Amazon veio falar sobre a Amazon eu falei um pouquinho sobre Data Science e outra pessoa falou sobre Hadoop mas acabou não acontecendo mais no final do ano porque o organizador do grupo teve que viajar ele está fora do país por uns meses assim que ele voltar eu acho que as coisas vão começar a andar de novo mas ainda é assim o grupo é pequeno a gente quase todo mundo se conhece por Twitter essas coisas espero que esse ano basicamente ano passado foi onde começou a surgir interesse das empresas por isso antes eram os isolados que faziam a gente fazia mas era um banho isolado agora que as pessoas estão começando a ganhar interesse grandes empresas outras estão começando a ganhar fazer interesse americanos como ele falou estão começando a fazer o Itaú o pessoal do Itaú falou que está começando a fazer também eu estou começando segunda-feira em uma empresa justamente estou entrando para começar a trabalhar com montar uma estrutura do BI eles estão revendo todos os processos já reviram todos os processos e agora a gente está montando uma equipe para montar um ponto de medida de controle começar a criar informações começar a coletar essas informações montar um BI para começar a analisar o lugar então se você quer o lugar que vai ter mais gente olha lá no no Meetup o São Paulo o Hadoop Group é onde vai ter é onde está a maior parte do pessoal que trabalha com isso aqui em São Paulo os 15 que trabalham estão lá que a gente pode conversar um pouco tá bom perfeito boa tarde estou com uma dúvida no seguinte sentido está pegando um gancho que ele até falou quando escolher quando avaliar certo que o seu projeto encaixa em Big Data eu estou falando assim aquele nível de volume de informação que é tipo eu tenho casos de colegas que foram que desenvolveram em cima de Big Data tiveram mais problemas que não era a solução ideal foram para Mongo que na verdade precisava do banco relacional quando tem esse esse tato de realmente eu precisaria estar indo para escolher entre um modelo e outro é uma pergunta é uma pergunta difícil não tem uma solução final não tem a grande questão que a gente tem que discutir primeiro lugar quanto tempo você demora para conclar isso é uma questão quanto tempo te incomoda aquilo então porque se vai demorar uma semana um dia isso é o tipo de coisa que te ajuda a saber condições de crescimento que você vai ter para a tua empresa então se eu sei que eu tenho essa quantidade de informações e que eu vou continuar mais ou menos para sempre daí você pode decidir não entrar nesse mundo assim não é não existe realmente uma resposta simples o que a gente tenta definir assim são limites muito arbitrários se o seu cálculo vai demorar mais do que dois dias se você for fazer de uma maneira normal se você pode receber informações de volume muito variado muito grande se você pode receber informações de características muito distintas então não normalizadas informações de todos os tipos e você quer guardar tudo isso para depois analisar posteriormente aí você pode começar a pensar nisso mas se eu recebo muita informação mas ela é bem normalizadinha tudo certinho tal talvez não valha a pena você entrar nesse tipo de de situação pode ser que simplesmente eu guardar meus dados num banco como o Mongo que vai me permitir chardear o meu banco em um milhão de chards mas eu vou trabalhar mais ou menos ali como se fosse um banco relacionado mais ou menos não é verdade mas pode ser mais fácil eu não vou precisar ir para um Cassandra porque todo mundo está fazendo entendeu o próprio Facebook eles utilizam bastante SQL ainda por quê? porque tem muitas informações a informação do seu nome a informação do seu telefone seu e-mail sua idade eles não precisam guardar isso num banco de dados não relacional não vai ter todo esse trabalho é inútil fazer tudo isso então eles acabam guardando isso num SQL um analisinho normal mesmo e todo o resto das informações fotos interações eles vão para um banco de dados não relacional então realmente você tem que avaliar aquilo lá e tentar entender o quanto difícil vai ser para calcular aquilo o qual é a minha expectativa de crescimento se eu posso separar em um grupo que vai ser sempre a mesma coisa e um grupo não normalizado é esse tipo de análise que você tem que fazer para poder chegar a essa resposta não existe realmente uma resposta única é esse o análise que a gente faz na hora de no momento de tomar a decisão obviamente nem sempre a gente acerta se você está na questão dos petabytes é fácil se você está nos megabytes é fácil lá no meio que a coisa pega na questão de poucos terabytes é onde a decisão fica muito difícil de ser tomada acho que não então muito obrigado bom trabalho bom descanso a todos e bora ver a final da guerra de robôs agora vamos lá